Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui Luíde, Estefaninha, do canal Turismo Pé de Chinelo. Bom dia! Muito bom dia pra você, bom dia pra sua casa, pra sua família, que hoje seja um dia maravilhoso. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, muito obrigado a todo mundo que... Já deixou o seu joinha agora no início. Tem um pessoal aí que deixa o joinha no início do vídeo, sabia? Obrigado, gente. Beijo! Hoje o nosso dia vai ser um pouco diferente, a gente vai ter visita. Viu só? Mais uma visita. Mais um programa aqui do quadro Encontra TPC. Encontra TPC, é isso o nome do quadro? É. Um casal entrou em contato com a gente ontem e falou assim, a gente tem uma proposta louca pra vocês. E se a gente for aí amanhã encontrar com vocês, a gente tem um presente que a gente quer levar. Tem como? A gente falou, ué... Com certeza, pode vir. Parece que eles estão próximos do aniversário de casamento, alguma coisa assim. E aí queriam fazer um passeio pra conhecer outra cidade. A gente falou, ó, pode vir. Aí eles estão vindo encontrar com a gente e agora a gente tá indo lá encontrar com eles. E vai ser muito legal. Vamos lá! E aí sumiram! Sumiram! A gente passou de Kombi, eles estavam aqui, deram tchau. E agora sumiram, fomos atrás deles. Olha aí, encontramos! Olha que casal bonito, gente. E essa barba? Fazer inveja. A barba é muito chique, né? Como é que foi a viagem? Foi tranquilo? Foi bem, foi tranquilo. Pessoal de Nova Friburgo. Beijo aí, pessoal de Nova Friburgo. Bom, agora vamos dar um passeio aqui. Já já a gente volta. Eles trouxeram um presente pra gente. Eles são artesãos e fazem camisas bordadas personalizadas. A gente viu na página deles no Facebook. São lindas, lindas. E vamos descobrir o que é que é. Tô curiosa. Ah, é lavanda! Olha, tem até a nossa sigla aqui, ó. Tem PC. E isso é tudo feito à mão. Você que fez isso? Sim. Mostra pra gente. Ela tá com vergonha. Olha lá, ó. Exato. E essa é a sua. Ah, obrigado. Acho que vai gostar. Ai, a minha é mais de gordo. Por que que ela fez isso? Olha isso, cara. Perfeito. Vamos amarrar isso no drone e botar pra voar. Cara, que perfeita a camisa. Muito lindo. Isso é o que isso? É lã? É... Filtro? Filtro, cara. Que legal. Que daí ele não desfia. Ah, isso aqui a gente pensou porque vocês tiveram um sonho muito legal, né? De fazer a viagem e tudo mais. A gente também tem o sonho de fazer a mesma coisa. Então, né? Às vezes... Pra ajudar o projeto de vocês. E tem a TPC aqui. Todas elas. Todas elas eu bordei. É tudo personalizado. E aqui tem o símbolo. É a logo. É a LB. E tem a corujinha, olha. A corujinha tem a ver com a Kombi, né? É, a corujinha. Ai, você gosta de corujinha roxa. Muito. Gente, tem mais camisa ainda. Olha isso. É, essa é a da Paz. Sempre, sempre falam, né? Paz. Ah, essa aí você tá fazendo ao vivo agora? Tô ouvindo, não. Você não vai fazer isso comigo. Ao vivo! Olha só. E tá na lavanda lá, ó. Lavanda viveu. Ateliê. E aí, já tá pronto? Agora tá. Mostra aí como é que ficou. Como é que vocês falam no final do vídeo? Deus abençoe sua casa, sua família. God bless. São florzinhas. Gente, isso tudo aqui é bordado à mão. É impressionante. É muito perfeito, olha. Tudo foi feito à mão. Inclusive todas as letras, a gente viu ela fazendo agora, é muito perfeito. Muito perfeito. Olha, ficou perfeito. Ficou muito lindo. Parabéns. Obrigada. Você é uma verdadeira artista. Stephanie, eles estão aqui impressionados com o nosso pelucinha no microfone. A gente vai mostrar essa pelucinha pra vocês nos próximos vídeos. Vocês vão saber do que a gente tá falando. E aí, tá com frio? Muita coisa. Muito frio. Bom, já tá de noite, não parece não, mas já tá de noite, ó. Tudo aceso. E aí, gostaram de passar o dia com a gente? Muito legal. Foi legal? Muito com vocês aí. Maneiro. Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês agora na volta. Obrigada pelos presentes que estão aqui, ó. A gente tá nosso, com certeza. A gente ficou muito feliz, de verdade, de vocês terem vindo. Inclusive, às vezes, as pessoas perguntam. Ah, qual é o foco do canal? O foco é justamente esse. É conhecer lugares, culturas e principalmente pessoas. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. E tem um detalhe, que hoje é aniversário de casamento dos dois. E eles vieram, passaram aniversário de casamento deles aqui com a gente. Olha só. Que honra, né? Que honra. Caramba, que Deus abençoe vocês. Quantos anos de casamento? Oito. Oito anos? Oito anos. Caramba, que legal, cara. A gente já tá com cinco, né? Cinco. Quase cinco. Vamos lá. Feliz aniversário de casamento. Obrigada. Olha, eles têm um perfil, né? No Facebook. Depois a gente vai deixar o link aqui embaixo, pra vocês olharem lá, que é muito bonito. Tem muita coisa. Tem bolo, né? Vocês fazem uns bolos lá. Bolo cenográfico. Vai lá, curte lá. Bolo cenográfico, é isso que chama? Isso. Chique. Chique demais. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Prazer. Obrigada. Muito obrigada. 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 Pessoal, esse então foi o nosso dia. Foi muito legal ter conhecido esse casal. Um casal muito simpático. Os caras estão no aniversário de casamento. E vieram conhecer a gente. Muito legal. Vieram conhecer a gente. A gente ficou muito feliz de conhecer eles. Eles são muito, muito simpáticos. E a gente amou os presentes. Eles estão aqui do ladinho, inclusive. E você viu que eu estou usando o meu presente? Olha. Não é pra ninguém perceber. Colby, Colby certinha. Colby. A minha também. Homenagem ao nosso querido El Muchocho. E a lavanda. Essas aqui são as outras. Essa. Olha que lindas. Essa. E essa. Cara, eles fizeram isso à mão. Você tem noção? Cortou, fez. É um negócio muito lindo. Realmente a gente ficou muito feliz. O nome da loja deles é Lassarotes e Babilaques. A gente vai deixar o link na descrição. Essas duas camisas, eles fizeram especialmente pra gente. Foram personalizadas, pensadas na gente. Essas outras três, eles deram pra gente fazer o que quisesse com elas. Mas, eu vou ficar. Inclusive, eles falaram assim. Olha, a gente gostou muito do projeto de vocês. E a gente queria ajudar de alguma forma. Então, o que a gente pensou era em dar umas camisas de presente. Pra vocês, pra que vocês vendessem e ganhassem um dinheiro pra ajudar no projeto. A gente ficou muito feliz com a ajuda. Só que, não venderemos. Não, é nossa. É minha. Cara, são muito lindas as camisas. Com certeza a gente vai ficar, vai usar. É, ela se deu bem. Porque ela ficou com quatro camisas. Quanto você ficou? Quatro. Quatro camisas. E ele ficou com uma só. Ah, mas a minha é muito linda. Não tem problema, porque a minha é do muchacho. Muito obrigado pelo presente. A gente gostou muito. Foi muito especial pra gente sentir o carinho de vocês, assim, pessoalmente. Pra gente é muito especial ver as pessoas que gostam do nosso trabalho lá no YouTube. A gente fica muito feliz, de verdade. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário de casamento. E que sejam muitos e muitos mais anos de casamento felizes. Olha, inclusive, a gente vai deixar o link da página deles aqui de baixo, na descrição. E a gente vai ficar muito feliz se vocês forem lá na página deles, derem um joinha e disserem lá a hashtag, eu vim pelo TPC. E se vocês quiserem uma camisa assim também, bonita, estilosa, feita à mão, é só entrar lá na página e mandar uma mensagem pra eles e encomendar a sua. Bom, então esse foi o nosso dia. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Deixar o seu chinelike. Curtir, que é o mesmo de deixar o joinha. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cara, tem um jeito de compartilhar no WhatsApp. Você sabia disso? É mesmo? Tem um jeito de compartilhar no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp, ajuda a gente. Convida um amigo pra curtir o canal. Quem sabe a gente não consegue chegar a 10 mil inscritos. E aquele desafio dos 15 mil? Você lembra? Ele está de pé. Você lembra? Você lembra? Ele ainda está de pé. Se chegarmos a 15 mil inscritos antes de partir, a gente vai pintar o cabelo de lavanda. Eu sou youtuber agora. Um beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua família. Até amanhã e... Pai! Ai, ai, muchacho! Arriba! Arriba, muchacho! Eu sou el... Muchacho! Arriba, 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 muchacho! Obrigado.